E detergente. Gostas de detergente? Bem, amores. Já lavei aqui o chão. Está lavadinho. Tudo lavadinho. Já coloquei aqui este móvelzinho que era o que estava na casa bem, que vai ficar aqui para já. Alô, amores. Então, o meu vegetal é organizar e vou aproveitar. Já devia ter feito isto há bocado, mas há bocado não consegui. Estive a estender umas roupas antes de ir e depois cheguei de casa. Mas vou-vos mostrar os produtos determinados super aleatórios que eu tenho aqui. Vou só separar que eu já vi aqui duas coisas de comida para falar no final. Pronto, isso aqui é para vos mostrar. Vendo o que é que se pode fazer por ali. Mas pronto. Então, amores. Aleatório. Vou tirando daqui. Detergente. Gostas de detergente de roupa? É do Lidl. Ele é relativamente acessível. Dá para lavagens frias e quentes. E lava... Ele diz que é roupa delicada e colorida. Eu lavo toda a roupa com ele. E até gosto dele. Mas nem sempre encontro. Que é o lado negativo. Água perfumada. Terminou esta aqui da Ultra. Esta de flores campestras. Eu engomo pouquíssima roupa. Portanto, acabo por não utilizar muito. Mas quando utilizo, gosto de utilizar estas águas que já são apropriadas para o ferro. E deixam sempre um cheirinho acrescido. Que, digamos, que dá sempre jeito. Lexívia perfumada. Esta aqui. O que é que eu gostei desta lexívia? O que é que eu gosto de algumas coisas do Mercadona? É formato de embalagem. Porque ela é muito prática. Ela cabe ali debaixo do móvel direitinho. Enquanto que alguns garrafões ficam assim meio estortos. Um bocado grandes. Enfim. Quanto a lexívia em si. Utilizei. Não achei que fosse espetacular. Porque não... Para ser de limão, sabem? Mesmo por exemplo, limpar um chão e assim. Eu acho que não deixa cheiro quase nenhum. E eu até gosto de cheiro de lexívia. Portanto, ficar sem cheiro nenhum. Não acho que seja assim grande coisa. Mas foi a minha experiência. Mas talvez volte a comprar. Ela é bastante densinha. Então, às vezes mesmo para transferir e ter aqui para não salpicar tanto. Não estragar tanto as roupas. Claro que às vezes ele estraga a roupa sem cremos, não é? É prática. Depois temos aqui terminados. Cheirava bem. O problema, mesmo fechando num saco, é que eu sinto que o cheiro... Ou seja, a primeira vez que se utiliza o disco e ele realmente faz o seu efeito e fica cheiroso. Depois, mesmo que eu guarde, por exemplo, a embalagem seguinte dentro de um saco plástico e fecho e não sei o que... Já nunca dura tanto tempo. É a única questão. Mas eu continuo a gostar. Esta era a fragrância de lavanda. E era relativamente agradável. Mas não é muito intensa. Eu não achei. Depois, temos aqui duas recargas. Portanto, já vieram mais. Já foram descartadas. Mas gosto muito destes produtos do Mercadona de cheirinhos. Gosto destas recargas. Fazem um ótimo trabalho. São económicas. Eu coloco no mínimo. E no mínimo duram para mais de um mês as coisinhas. Portanto, é isso. Eu normalmente compro duas. E depois vou comprando outras duas. E vou pondo uns mais cheiros, outros mais tarde. Tenho tempos... Com passos de tempo diferente entre eles. Neste momento eu tenho quatro cá em casa. Tenho um no aula de entrada. Tenho um na sala. Tenho um na dispensa. E tenho um na casa de banho. E então vou trocando assim. O que quer dizer que há sempre quatro ao mês. Pelo menos que eu utilizo. Não é? Mas normalmente é um mês. Um mês e pouco. Às vezes já há um dia ou outro que eu ponho mais no máximo. Porque preciso de mais cheirinho. A questão é. Eu gosto mais de ir oscilando entre cheiros. Porque cria a situação e deixo de sentir o cheiro. Portanto, quando eu troco e coloco um de novo. Noto mais a diferença. Também não sei. Se perdo alguma intensidade ao longo do tempo. Mas isto me demora um mês. Eu não sei se no 28º dia. O cheirinho é o mesmo que quando foi na fase inicial. Não sei. Porque uma pessoa nem começa a habituar-se. E não se apercebe tanto disso. Depois tenho aqui. Este produtinho que foi de limpar. Máquina de lavar roupa. E é de Lidl. São bons. Baratos. É o que eu compro quase sempre. Tenho dois packs de papel higiênico. Um. Qual é que é isso? Um de folha tripla habitual do Lidl. Portanto, não me vou alongar. Continuo a comprar. A bocado de casa está um bocadinho diferente. Mas continuo a comprar quando lá vou. E também gosto de comprar quando estou no continente. É o deles também de folha tripla. Embora eu acho que, se não me engano, o do continente é um bocadinho mais caro. Uns centímetros mais caro do Lidl. O tamanho do continente. E já vos disse que compro no continente, no Lidl, um até mais cedo. Os rolos compactos de dois. Não tenho nada a contar. Continuo a comprar. Ora num lado, ora no outro. Tem aqui as esponjas. Estas de três layers, por assim dizer. Esponjas comuns. Acho que estas eram aquelas amarualas. Estas que é que eu tenho ali lá dentro. Eu tenho que comprar as que já não tenho para trocar. São estas assim. Estas já estavam usando há algum tempo. Eu normalmente comprava as mais baratas. E trocava mais frequentemente. Mas apesar de ser bom em termos bacterianos. Não é coisa melhor ambiental. Agora tenho comprado estas. Estas que são um bocadinho mais caras. E troco menos vezes um bocadinho. Olhem, é assim. Mas continuarei a comprar. Não tenho nada a apontar à escova. A não ser a cor que eu não gosto de esponjas de amarelas. Depois temos aqui o Ferry. Adoro este Ferry. Cheira super bem. Mas é o que eu mais gosto dele. É realmente o cheirinho. Que ele é muito bom. Ele realmente é muito melhor do que outros produtos. Mas eu acho que estas versões da Ferry, assim. Não são tão boas quanto as mais comuns. As mais básicas. Em termos de lavagens e duração. Não acho que ele dura assim tanto. Sabem? Mas é um cheirinho delicioso. Este realmente de jasmin rosa é dos meus preferidos. Gosto mesmo muito dele. Cheira muito bem. Agora, realmente não acho que dura assim tanto tempo. Tendo em conta que é Ferry. Sabem? Eu acho que se comprar aqueles mais básicos. Que eu não gosto tanto, não é? Ele dura realmente mais. E faz mais espuma. Já me aconteceu mesmo na altura com um daquelas versões mais delicadas. Ou planting. Planting. Não sei dizer bem. Já a uma altura tive essa impressão. Continuo com ela. Estou agora a utilizar para fazer um plume da... Não sei se é da Super Pop ou da Sif. Acho que é Super Pop. E faz mais espuma. E está a madurar praticamente o mesmo que o da Ferry. Aqui, de higiene, tem só 3 produtos. E é o desodorizante deste aqui do Mercadona. Gosto dos desodorizantes do Mercadona porque deixam realmente cheirinhos. A verdade é que os outros todos, as outras marcas, não deixam... Não têm cheirinhos tão agradáveis. Nem ficam tão cheirosos nos axilas como este, ok? Se é mais abraçível ou não, deve ser a mesma coisa. Só um antitranspirante. O que não é tão agradável, não é? Mas pronto. Mas gosto. E vou comprando e vou alternando porque tem várias opções de cheiro que também é interessante. Depois, este shampoo aqui. Gosto do shampoo. Acho que o que ele propõe faz. Embora que... Não vou dizer que o meu cabelo fique radiante. Eu já não estou de usar esse, estou de usar outro. Mas não acho que ele fique assim muito radiante. Mas eu acho que é mesmo de mim. E não do shampoo. Portanto, provavelmente voltarei a comprar. E eu vou alternando. Eu não gosto de utilizar sempre o mesmo shampoo. Mas depois já vos disse. Peço desculpa. Normalmente utilizo dois tipos diferentes em conjunto. Que é o anti-caspa e outro de outra coisa qualquer. Utilizo, ou de reparação, ou de volume, papapá. Whatever. Mas, geralmente coloco com anti-caspa. Por acaso, já não tenho utilizado algum tempo porque o homem comprou-me os shampoos a um prêmio, não sei o quê. E comprou-me tudo, menos aquilo que eu mais gosto, que é o anti-caspa. Anti-queda. Pronto, são os mais básicos e tenho aí e estou a gastar porque, né? Temos que evitar gasto. Mas daqui a nada teria que comprar porque já noto que tenho um bocadinho de caspa e já não lavo com anti-caspa, papai, há um mês. E depois também fica relacionado com a gestão emocional. Se estou mais estressada, mais ansiosa, ganho mais. Enfim, normal. Nada assim de excepcional, mas sempre aqueles bocadinhos normais. E por fim, um gelo banho de aveia. Eu adoro este gelo banho de aveia do Lidl, vocês já sabem. Vou então processar só os três produtinhos de alimentação que eu tenho aqui, que é o outro. Vou achar o baqueiro de três. Afinal, só tenho dois. Enfim, vou partilhar com vocês porque, realmente, são coisas que eu gosto. Uma coisa é o café. Eu já não bebo há algum tempo café, mas entre o café, o descafeinado deles, que é o Expresso Intenso Descafeinado. Estava olhando para ali que tem ali a caixa. Também gosto bastante. Acho que são bons. São uns compatíveis para adolos de gosto. Eu gosto. Eu recomendo. Continuo a comprar. O ouro, que é este aqui. E o longo, que são as minhas opções go-to. Realmente, já há algum tempo que... Não é? Por causa da gravidez, têm que cortá-lo ao café. Têm tomando mais descafeinado. Mas, longe a longe lá, tomam um expressozinho. E, realmente, gosto destes. Acho que são muito bons. E, portanto, queria mencionar-vos. E outro produto que eu gosto imenso, e que é de um calco que eu vou pouquíssimas vezes, que é o ELECLAIR. E são estes feijões, gente. Ai, este feijãozinho aqui verde. Extra fino como eles dizem. Ai, isto é tão bom, gente. Tão bom. Eu depois aqueço isto só numa frigideira, numa panelinha. Vocês até podem alentar, ou, por exemplo, um bocadinho de linguiça, um bocadinho de bacon, ou alguma coisa assim para aprimorar. Mas, só este feijão, com um bocadinho de pimenta por cima, acompanhar outra coisa qualquer. Eu gosto muito. Eu como isto mesmo à parte. Ou seja, eu não faço um arroz com este feijão, não. É prepará-lo à parte. É mesmo muito bom. Isto é relativamente caro. Eu acho que estas feijões em latinhas pequeninas, se não me engano, custam quase 2 euros, ou mais 2 euros. Eu já não me recordo. Mas são muito bons, muito gostosos. E é uma forma diferente também de incluir. Eu, por acaso, gosto de Leclerc. Eles têm imensas variedades. Marcas mais baratas, marcas médias, marcas mais caras. Mas, eu agora até fiz cartão de lá, que não tinha até então. E, realmente, é um sítio que, às vezes, até posso... Eu passo por ele, muitas vezes, quando vou para o trabalho. Só que, é maior. Tipo, dentro de um centro, acaba por nunca lá ir muito. Ou seja, a verdade seja dita. E, depois, as promoções deles também não são, assim, excepcionais. Pronto. Enfim. Mas, eles têm alguns produtos que são bastante interessantes. E, pronto, queria mencionar aqui. E isto é da marca mais acessível deles. Que é esta, tipo, marca Repere, ou o que é. Não é, assim, uma marca específica. Mas, pronto, os cornichões deles, posso-vos mostrar. Que, entretanto, também vão acelerar. Que eu tenho ali, para 2 ou 3, numa embalagem. E já comprei nova. Gosto muito destes. Da marca Rústica. Tem que ser os extra crocantes. Estes, assim, pequeninos. Mas, podem ser nesta embalagem, assim. Não é uma embalagem um bocadinho maior. Que tem um dispensador que nós puxamos. E isto é mesmo muito bom. E, por exemplo, eu já comprei os do Alivell. Gente, não tem nada a ver. Como-se os outros. Os outros eu coloco, tanto, no hambúrguer. Ou assim. Mas, estes são mesmo... Estou a salivar. A salivar, amor. Mas, pronto. Eram estes os produtinhos que eu tinha para vos apresentar neste momento. E, agora, ficamos por aqui. Eu vou continuar aqui a agilizar estas coisas, aos bocadinhos. E vou conversar também com vocês. Até já. Alô, amores. Então, tudo bem? Bom dia. Vou terça-feira. Devemos estar aqui no finalzinho deste vlog. Que eu acho que ele já está... Grandinho, não é? Então, terça-feira. De manhã, de manhã a sair, tive consulta com a obstetra. Ainda bem, para me esclarecer aqui algumas questões. Aquela questão de cordão e tudo. E ela disse, olha, já acompanhei alguns casos, assim. Vou fazer muitos. E nenhum deles nunca teve nenhum desfecho negativo. Negativo no sentido mesmo de uma perda ou assim. Que pode, pronto, acontecer. Mas, que ela nunca acompanhou. Que, sim, é mais frágil, ok? É preciso ter um bocadinho mais de cuidado. Mas, não existe nenhum indicativo, assim, que seja muito relevante nesta fase. Mais. O que é que ela disse mais? Que ele está a crescer bem. Hoje ele estava com 648 gramas. Se eu não me engano, foi isso que ela me disse. Está direitinho. Estava, tipo, sentadinho. Cabe-se aqui perto do meu umbigo. E depois, pernas cruzadas. Estava a chuchar. Mexeu-se. Tudo direitinho. O meu colo está direitinho. Havia uma anotação que eu tinha a placenta um bocadinho mais baixa. Quando eu fiz a ecografia do segundo número, lógica. Mas, ali em seguintes, ela já subiu. Já está a acompanhar o ritmo adequado. O que isso também é positivo. E, tendo em conta, essa questão de cordão e tudo. Portanto, está tudo relativamente bem. Para não me preocupar excessivamente nisso. Mencionei. E obrigada por me teres dito para mencionar na consulta a questão das queimbras. Eu mencionei. Ela receitou magnésio. Vou tomar durante 20 dias. Tenho que comprar. Se calhar quarta-feira. Não, quinta. Porque amanhã acho que não passo na farmácia. Hora de parar. Pois não. Mas na quinta-feira passo. Então, na quinta-feira compro um medicamento e receitou-me umas saquetas para tomar durante 20 dias de tipo de magnésio. Para me ajudar aqui nesta questão das queimbras. E fez-me também reforço de ferro. Pronto. Diz ela que vamos reforçar. De qualquer das formas eu disse. Eu estou a tomar na mesma hora de saquetar. Ela disse sim. Tem um bocadinho. Mas não é assim muito. Portanto, vamos também reforçar a parte do ferro. Pronto. De resto, tudo direitinho. Estou muito mais descansada. E marquei agora a consulta para o próximo mês. Pronto. Agora vamos fazer mensalmente. Eu estava-lhe a dizer que isto deles é muito caro. Que isto não é? Tudo a pagar em cheio. Isto é muito dinheiro. Mas é o que temos, não é gente? O que acabamos de fazer? Mas assim eu sinto-me segura. Ou seja, eu estou na consulta. Eu falo com ela e eu sinto segurança. Sabem na resposta. Enfim. É isso. Tudo tratado. Passei e depois. Eu comei uma lambeta, gente. Portei-me um bocadinho mal. Que a doutora disse-me na obstetra. Que normalmente para esta faz cerca de 5 a 6 quilos. Eu já vou com um bocadinho mais de 6. Mas não muito. Porque hoje pusei. E comparativamente nos últimos 15 dias. Por exemplo, contando nos últimos 15 dias. E emagreci. Engordei 200 gramas. Porque eu há 15 dias tinha um peso. Depois, na semana seguinte, engordei um pedaço. E agora voltei para trás. Ou seja, poderiam ser retenções de líquidos. Essas coisas assim. Que eu acho que podem acontecer. Portanto, está controlada. Ou seja, pelo que a nutricionista me disse. Estou mais descansada. Porque não tive assim um aumento muito grande. Desde a última consulta com ela. Portanto, já devo estar dentro daquilo que é o... Sabem ali a grelhazinha. Mas a obstetra disse realmente, pronto, desse aspecto. Mas isto depende muito de mulher para mulher. É realmente muito relativo. Há mulheres que podem engordar muito numa fase. Outras noutra. E depois já depende de cada corpo, não é gente? Mas pronto. Entretanto, eu depois vou fazer, agora que eu estou mais descansada, o vídeo de... De a minha experiência de relatos. Não sei como é que se chama. Diário da gravidez. É isso. Vou partilhar estas últimas semanas com vocês. E depois falo mais sobre isso. Passem então no Lidl. No Pingo Doce. Porque estava a apetar com ovo roxo. E assim, eu não vou ao Lidl. Porque eu estou sempre lá metida. Vou ao outro supermercado. Fui ao Pingo Doce. Bem, gente. Isto é um bocado com tudo. Porque só tinham assim inteiras. Estavam 1,49€. Que também não é assim nenhum preço sujecional. Não é? Tipo... Isto tinha 1,400€ e tal. Não estão a apetecer. Para acompanhar a minha salada quente. Couve roxa. E então... Fui comprar 2,18€ só na couve. E depois aproveitei que tinha os detergentes a acabar. Fui espreitar. Porque eu ando muito exquisita com detergentes. Ou seja, nem é por enjoo ao cheiro em si. Mas é por enjoo aos mesmos cheiros. Sabem? Então há aqui uma série de coisas que eu não estou a conseguir. Aquele empol que eu comprei que vos mostrei no Lecler. Horrible. O amaciador. Horrible também. Nada mal aprovado. Basicamente. Onde eu lavei os panos. E eles não saíram cheirosos. Então olha. Estava assim super revoltada. E andei lá a ver. Não tinha grandes promoções. Honestamente. Ainda pensei assim. Compre ou não compre. Vou a sofrer um bocado local. Porque eu sei que às vezes arranjo um areal. Ou um a mais. Ou um sequipe um bocado mais económico. Do que no próprio pingo doce. Ou assim. Mas eu vi lá este surf. Que é o Delirios Tropicais. E... 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 Digo eu. E cheiram muito bem. E saí até... Achei que... Para 84 doses. Que ela diz que tem. Porque isto depois uma pessoa não dura as 84 doses. Mas ele tem 3 litros e 78. É assim uma embalagem grandinha. Para este... Para estas doses. E o preço que ele estava hoje. Que era 8,99. Achei que não estava caro. Eu não vou conseguir encaixar isto ali na minha secção de detergentes. Porque eu acho que ele é mais baixo. Mas depois nem que ver. Tapou outro recipiente. Vamos lá ver. Mas... Quis trazer. Ele cheira realmente bem. Como eu tenho aí o amaciador. De... Orquídea ou lavanda. Que eu tenho aí até de pinho doce. Pode ser que resulte. Também tenho um perfumador assim mais nestes tons. Vamos ali buscar. O que eu tenho na... No WC. Para terminar esse vlog por aí. Vamos lá ver. Bem, amores. Então. Estou aqui no WC. Vocês vão ouvir a máquina que ela está a trabalhar. Eu tinha me esquecido de pôr a carpete. Quer dizer. Eu coloquei e coloquei a lavar. Mas fechei mal a porta. Então ela não estava a funcionar. Então. Como eu vos disse. Não vai caber aqui. Vou ter que arranjar a forma de depois colocar este aqui. Mas o que eu tenho no momento. Então. Não vos recomendo. Eu mostrei num vlog. Quando fui às compras da Aclare. O amaciador. Que vinha assim. Em sachezinhos. Vinha um trecho. Eu verti para aqui. De peço. Ele cheira bem. Mas não fica na roupa. Não vale a pena. O em pó. Também não gostei. Ele até cheira. Bem assim. Tipo a detergente. A lavar. Sabem o frescor. Mas. Não fica nas roupas. Eu já lavei uns panos de cozinha com ele. Até que guardei-os. Pronto. Mas. Não ficou a cheirar bem. Então. Está. Num estado todo. Aprovado. Até me irritou um bocadinho. De cima. Lava outros meses os panos. Dos meus panos. Mas eu precisava deles. Portanto. Um deu. Este aqui. Estou a utilizar também. Esta maciadora da Ultra. Continua a gostar. Tem um cheiro relativamente bom. E resultou bem até com este detergente que eu tinha aqui do continente. Está quase a acabar. Portanto. Este detergente aqui. Isto não dá 100 doces. Mas ele diz que tem 3 litros. Não é? E foi até relativamente econômico. Acho que ele foi cerca de 4 euros. Se eu não me engano. Claro. Por exemplo. Comparativamente ao surf. Seu mais caro. Porque este traz 3 litros. O outro traz 3 litros e 78. Mas foi o dobro do preço. Mas já sabemos que estas coisas se pagam todas. Só que eu neste momento já estou um bocadinho enjoada. Nestes cheiros. Só ao enquanto já não vai muito bem. Mas pronto. Olhem. É o que temos. Portanto vou continuar a utilizar estes aqui. Não é? Vou utilizar este amaciador. Ali naquele detergente do continente. Está a resultar bem. E obviamente aqui no surf. No início. Mas o intuito que eu tenho é comprar. Portanto depois outro. Para acompanhar aqui. Que acho que é capaz de ficar melhor um bocadinho. Qual que é das formas? O perfumador que eu estou a utilizar neste momento. Estou com este do continente. Que é o Tentation Berries. Cheira muito bem. Gosto muito deste cheirinho. Está a resultar bem. Depois tenho vinagre de limpeza. Tenho um cheirinho para as roupas. Que eu faço com os perfumadores. Tenho este aqui tiramanchas. Do Mercadona. E de momento tenho esta elixiria delicada. Do Eternaché. O purgurado. O bicarbonato. E é o que eu tenho aqui para cuidar das roupas. Tenho então que acabar. Porque este aqui. Lá está. Nop. Quero então acabar com aquele detergente. Porque realmente não estou. Enjoei agora. Eu gostei dele. Mas enjoei neste momento. E depois entretanto comprar um amaciador. Para pôr aqui juntamente. Com este do surf. Que eu acho que vai ligar. Se calhar um bocadinho melhor. Do que propriamente este do orquídea. O do orquídea resultou bem. Lá está aqui aquilo do continente. Agora o resto não sei. Estou aqui a lavar até a minha carapete com detergente em pó. E com este coisico aqui. Mas não é de tudo. Porque até posso encher mais um bocadinho. Para ter limite massa. Mas não fica grande coisa. Olhem. É isso. Ficou aqui os detergentes apresentados. Eu vou então agora secolhar. Deber água. Que estou com sede. E começar a preparar o meu almoço. Se clicar pelo que está na hora de almoçar. E assim eu depois mostro-vos só o pratinho de almoço. Bem amores. Aqui está o meu almoçinho. Temos aqui uns legumes cozidos. Ovo. Cove roxa. Pepino. Queijo feta. Maçã. E vamos lá.